Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbala, nós vamos desenvolver mais uma videoaula de Revit aqui e hoje nós vamos utilizar o InScape também como conteúdo, de alta valia para vocês. Como que eu cheguei a isso aqui? Materials in Revit, eu estava pesquisando aqui as keywords do InScape, já tenho utilizado há algum tempo já e se você pesquisar aqui talvez já direto com Materials in Revit and Escape, você já vai chegar nessa janelinha aqui, só pesquisar no Google. Então o que acontece? Pessoal, a gente tem uma lista aqui de diversos materiais, começa aqui mais o Glass, que é vidro, Grass que é grama, nós temos aqui o carpete, a água, o water, tem aqui esse clear coat que eu acho que é relacionado ao porcelanato, dá para ver, aqui fala do telhado, mas aqui é com padrões, ele está falando sobre padrões. Eu já dei até uma solução, aqui é metais, e eu já dei uma solução até no meu curso de Revit, como fazer, por exemplo, porcelanato, essas coisas que é um pouquinho diferente. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que eu acho bem fundamental para vocês acertarem o projeto, principalmente para quem está fazendo interiores aí. Vamos lá? Então vamos pegar a grama, que é uma coisa bem comum, eu vou fazer no externo para mudar um pouquinho o clima. Então aqui, eu estou no Revit, eu coloquei um piso geralzão aqui, grandão, só para a gente fazer isso. Vamos ver aqui, piso grama, coloquei aqui no piso grama, e nós vamos criar um material do zero para ele. Então eu vou vir abrir ele aqui, certo? Eu vou clicar aqui e vou criar um novo material, beleza? Aí o que eu vou fazer? Nós temos diversos tipos de grama, na verdade são quatro, pelo que eu estou vendo aqui, ou três, três. Vamos ver aqui a forma. Então, four types tem quatro tipos. Então tem a tall grass, que é alta, wild grass, short grass, mais curtinha, e a grass. Então o que acontece? Vamos ver aqui, aqui embaixo está mostrando qual é o efeito de cada uma. Então está a tall grass mais altinha, aqui um pouquinho menor do que alta, aqui mais mediana, e aqui uma grama bem curta, você vê que tem pouco relevo. Isso é interessante porque ele mostra para nós como é que ele vai ficar. Então vamos lá. Então aqui, é legal a gente dar uma olhadinha aqui, primeiro pelas questões de configuração, vou dar uma dica. Exemplo, vou vir aqui e vou botar o wild grass, que é essa aqui. Beleza, então eu botei essa, aí eu venho aqui e vou utilizar a parede de material. Você pode fazer isso aqui com representação gráfica normal, tá? Normal. Eu posso vir aqui, botar representação de grama, à vontade, representação gráfica, não tem nada a ver. Inclusive eu acho que já vai aplicar. Não aplico ainda, tudo bem. Aí o que acontece? Aqui eu vou botar qualidade de produção, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Eu vou pegar aqui e já vou trazer aqui, biblioteca de aparência, vou lá em grama, terreno de trabalho, e vou pegar alguma grama que eu acho legal, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vamos ver se essa campo original é legalzinha. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver se ela traz lá com o Revit para me dar uma olhada. Ó, eu gosto desse padrãozinho aqui, tá? Então, ó, eu vou aplicar, certo? Até aqui tudo bem, né? Até aqui tranquilo, beleza? Olha lá, vamos ver. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, tá? Então eu vou vir aqui, nós vamos, agora vai ser a prova dos tempos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou fazer uma câmera, né? Ó, vou botar aqui na edificação. Tem um lugar aqui que eu acho que ia ficar melhor ainda para a gente fazer isso. Que é aqui na entrada. Porque, ó, tem essa paginação, então ela vai mostrar bastante dessa ideia. Então eu vou fazer uma câmera legalzinha aqui. Ó. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou deixar bem... Vou botar um VH aqui nessas linhas. Vou ajeitar legal a câmera, tá? Vou aumentar aqui essa largura. Vou botar uns 225. Por 125. Tá. Acho que ficou legal. Aqui, ó, você vê que o piso, ele tá... Parece que tá flutuando, né? Eu vou tentar botar aqui uns 50, pra ver se ele vai dar... Ele vai dar conflito, provavelmente. Mas é essa a ideia. Essa é a minha ideia, tá? Ó, que fique assim. Poderia até botar mais, ó. Colocar uns 55. Porque é aqui que a gente vai ver se vai rolar ou não, tá? Ó. Vou deixar aqui. Aqui é o foco, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pro escape, ó. Vou favoritar essa câmera, tá? Essa vista 13, aqui, vista 13, tá? Favoritei ela. E vamos abrir o escape. Vamos ver agora se vai rolar ou não vai. Galera, até abrir o escape aqui, eu vou dar uma... Vou pausar um pouquinho, tá bom? Olha lá, galera. Olha o naipe da grama, tá? Olha o naipe da grama. Eu vou fazer o seguinte. Como ela ficou... Tu viu que ela ficou bem alta, né? Então, eu vou botar aqui 40, ó. Só pra gente ver. Ficou alta mesmo, né? E ela ficou... Ó. Então, vamos ver aqui. Vamos lá. Olha lá, ó. Beleza? Vamos... Ó. Pra ficar tri, galera. Aqui, lógico, não acertei a topografia e tal, né? Dá um desconto. Nem mexi muito no projeto. Ó. Pra ficar legal, é legal você fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui um 45. Vamos dar um... Ó. Colocar um pouco. Vamos tentar... O ruim é que eu tô com o escape aberto, né? Aí vai e volta a dar uma travadinha. Pera aí. Mas tudo bem. É rapidinho. Deixa eu descer um pouquinho. Olha lá, ó. Olha o nível que você consegue fazer de efeito aqui. Lógico, não acertei o material. O carro tá voando. Tudo no contexto, né? Beleza. Vamos testar outra grama aqui pra gente ver qual que é feito. Olha a diferença entre uma graminha aqui, ó. Ó. Sem nada aqui, tá? E aquela. E a cor, né? Por isso que é importante a cor também da textura. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá colocar a wild grass, né? Ficou bem... Eu acho que tem alguma coisa com selvagem, cara. Porque a grama ficou bem irregular, né? Então eu vou mudar pra short grass, tá? Então eu vou só mudar o nome do material, tá? Short grass. Vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer com... Aqui, ó. Renomear. Vamos aplicar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que já mudou instantaneamente, ó, galera. Olha lá, ó. Já mudou na hora. Na hora. Olha lá, ó. Mudou na hora o tipo do material. Olha o naipo que você consegue fazer de... Opa! Uh! Acho que... Olha lá, ó. Você consegue fazer um nível fantástico de... De textura, né? E claro, né? A grama ficou... Nesse caso aqui, a grama ficou bem... A topografia não tá correta, né? Enfim, eu não acertei a topografia aqui. Mas só pra vocês entenderem... Que a grama fica fantástica, né? E a gente pode aplicar... Olha lá, ó. Então, isso fica muito legal, tá? Então fica... Só que é o tanto a textura, né, galera? Se você perceber, é a textura também que deixa a grama legal, né? Por isso que eu usei aquela grama lá. Ah, vou aproveitar aqui. Já que estamos... Estamos aí, né? O Felipe destruindo o português também. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar... Eu quero mostrar uma coisa a mais aqui pra vocês, já que vocês estão aqui, ó. Vocês viram que esse background aqui não tem nada a ver com... Com a casa de edificação, né? Que é uma casa tipo de campo, né? Então você vem aqui, ó. Em settings. Settings. Vamos ver aqui, ó. Atmosfairy, tá? No inglês tá legal. Tá tri, né? Atmosfairy. Fury, sei lá. Ó, tem aqui, ó. Forest, por exemplo. Olha lá, ó. Vai mudar, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, mountains, tá? A gente tem, ó, na cidade, town, né? Urban. White cubes, né? E white ground. Beleza? Então o que acontece aqui? É bacana aqui. Ah, Felipe, não ficou legal o fundo, ó. Tá vendo que tem um rotate aqui, ó, de 200 e... Ó, 360, ó. Vai aplicando o negócio, ó. Ó, olha lá, ó. Olha como é só o ângulo que faz a diferença, tá? Beleza? Se eu acertar aqui, ó, o fundo, eu não coloquei nenhuma... Ó, não tem nenhuma vegetação ao redor, né? Essa grama, no caso aqui, ela tá bem clarinha também. Então olha lá. Vamos fazer... Vou tentar... Só mexer aqui na cor da grama, tá? Ó, vem gerenciar. Não precisa entrar toda vez lá dentro, tá? Pode ser por aqui. Ó, você pode vir aqui, ó. Substituir o material, tá? Vamos achar aqui uma grama mais escura, talvez. Terreno de trabalho. Acerca viva, não. Sem ter escuro, será? Não sei. Ó, essa grama é bem comum. Mudar bastante... Olha lá, ó. Escureceu. Então tá mais harmonizado, digamos assim, com o... Com o entorno, né? Então, ó. Olha lá. Tudo é questão de... Só, se eu vir aqui. Ó, eu acertei o ângulo, né? Por exemplo, ajeitar. Olha como as coisas são bem simples. Na questão da topografia, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha como são os detalhes que fazem a diferença. Se eu vir aqui com o piso, tá? Vou pegar esse piso aqui. Deixa eu selecionar o piso. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Ponto 45, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não carregou, tá? E vai bugar esse aqui. Tá, ó. Já deu uma alinhada, né? Aqui, ó. Na topografia. Tá, beleza. Olha que legal o efeito. Vou pegar lá. Vou subir, né? Aqui. Olha lá. Tá ainda movendo, tá? Olha lá, ó. Já comecei a ajeitar um pouco a topografia. Olha o efeito que ela dá, tá? Vou mexer aqui poucas coisas, tá? Só pra vocês terem uma noção. O carro. Vou baixar ele aqui em menos ponto 40. Acho que agora ele vai acertar. Que eu poderia, inclusive, né? Olha lá, o carro já tá no lugarzinho, tá? Eu vou, eu posso fazer agora o seguinte, ó. Eu vou, eu vou, cara, vou, né, galera? Vou no, vou no atalho agora. Vou botar aqui, sei lá, ponto 25. Vou aumentar as espessuras dos pisos aí. Só pra dar um, pra dar um grau. Vai pra baixo, eu acho, né? Calma. Olha lá, ó. O negócio já começou a ficar mais apresentado, né? Se eu aplicar duas texturas aqui, o negócio já fica bem... Duas, três texturas já fica bem apresentado. Ah, e a... Ah, vamos fazer. Ah, vamos aplicar aqui. Espera aí. Vou pegar essa imagem da textura aqui. Deixar lá pra pastinha de novo. Opa. Vamos voltar lá pra pasta. Deixar lá pra pasta. Nossa, pessoal, esse projeto aqui eu mexi tempão atrás. Aqui. Vamos ver aqui. Texturas. Não tá achando a textura do projeto. Aqui. Acho que vai agora. Aqui. Olha lá. Ó, já começou a rolar. Ó, já pegou a referência certinha. Vamos lá. Vai comigo. Isso também. A mesma coisa. Agora vai ser rapidinho. Já achei a pasta. Só clicar aqui, ó. Clicar de novo. Ó lá. Agora tem que ir pro landscape também. E aí, eu não vou pra landscape. Por quê? E aí, eu vou pra landscape. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Outro piso colocado. Agora. Galera. Galera. Na verdade, só faltaria madeira e água. Vou continuar, tá? Porque eu quero fazer legal essa imagem pra vocês. Vamos lá. Vamos acertar esse perfil aí. Vou acertar essa madeirinha. Calma. Não vamos salvar nada. Agora. Ó. Será que vai ter alguma coisa em relação à madeira? Não. Mas a água tem. Que nós vamos falar agora. Cadê a água? Aqui, ó. Boa. Água. Deixa eu me empurrar. Calma lá. Aqui, ó. Galera, ó. Madeirinha aqui. Vou colocar qualquer genérica, tá? Nossa, mas ficou ruim, hein? Nossa, ó. Pera aí. Não dá. Não dá. Não dá. Volta, 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 volta. Não. Aqui, piorou daí, né? Hum, hum, hum. Não. Não. E piorou. Não é madeira lá pra fora mesmo, né? Isso é uma coisa mais homogênea. Não, nossa. Deixa eu ver essa madeira toda aqui. Hum. Vai ficar feio, mas não tem problema. Mas ficou mais homogênea, né? Pelo menos isso, né, galera? Mais homogênea, né? Essa questão. E aqui, né? Pergolado, né? Dá um desconto. Pergolado aqui. Deixa eu ver esse bambu claro aqui. Não, né? Vamos botar assim por enquanto. Nossa, que coisa feia. Nossa, nossa. Nossa. Não, não, não. Dá vontade de deletar o pergolado, tá ligado? Tá ligado? Não, não, não. Não, não. É, o certo, galera. Seria fechar o skip, ir trabalhando e tal, né? Fazer com o genérico. Ó, vou pegar aqui qualquer imagem lá que eu tenho. Vamos lá nas minhas texturas. 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 Olha, menos pior, mas também não tá bom 100% né, a vontade é, nossa a câmera tá legal até, tá bom, tá bom, tá bom, vamos fazer só a última aqui, a piscina aqui pra vocês terem uma noção, é que a aula já, senão a aula vai ficar muito grande também, ó, é só pegar o material da água, tá, ó, eu não sei qual que é o material da água que tá aqui, estranho, não tá dentro da piscina. Por isso que a minha dica é sempre alterar os materiais, praticamente, ó lá, aqui achei, tá, é só você alterar o material aqui, ó, eu vou alterar aqui, ó, swimming pool, tá, ó, como tá aqui o nome, ó, swimming pool, tá, cadê o rabbit, swimming pool, isso, não sei se alterou ainda, acho que não, vou pausar e esperar um pouco. Vamos dar uma olhadinha se teve alguma alteração, olha, parece ter mudado muito né, na minha opinião, parece ter mudado muito, olha, mudou, mudar mudou né, só que daí de longe aqui você não sente tanto né, ó, eu só posso vir aqui já pegar a câmera de novo, beleza galera, então, ó, né, olha quanta coisa bacana dá pra fazer aqui com essa câmera aqui né, então dá pra, enfim, você consegue fazer muita coisa legal, tanto com a piscina né, quanto com a grama, já fiz alguns ajustes pra vocês verem aí como pode trabalhar, lógico né, se eu fosse fazer uma ringa no landscape aqui eu trabalharia todas as texturas, você vê que o arquivo tá bem errado né, beleza? Então a gente sabe que é ajudado vocês aí, bons estudos, continuem estudando aí bastante, um abraço, se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, todos os dias tem conteúdo de Revit na área de interiores. Aqui, galera, só pra fazer uns convites pra vocês, Felipe Timo Arquitetura no Facebook, você pode postar a nossa página, Felipe Timo lá, também lá no Instagram, blocos de Revit também no Instagram, quase, ó, passamos com 12 mil seguidores, Revit Interiores Brasil, grupo aí pra vocês participarem, Twitter e LinkedIn também, beleza? Então fica esses convites pra vocês acompanharem a gente aqui nas redes sociais, beleza? Galera, sobre os materiais, tá? Esse aqui é o pacote número 1, com mais de 3 mil famílias, tem review completo aqui no canal, tá? É só pesquisar review o pacote 1, tá bom? Então você já consegue acompanhar. Tem o pacote número 2, com mais de 600 famílias, também tem review aí, e tem o pacote número 3 também, com mais de 250 famílias, tá bom? Tá bem legal aí pra vocês trabalharem, tá bom? Beleza? Então também tem o curso de Interiores Revit, tá? 43 aulas, 12 horas de aula, 10 módulos pra vocês aplicarem Revit na área de Interiores, tá bom? Então também bem legal, certo? E também tem o curso de Revit Pansky também aí, tá? Com 13 aulas e 13 horas de aula. Beleza, galera? Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.